Sempre Vou Lembrar Que Enfrentava A Fúria De Roma Mas Nunca Negava Sua Fé De Cristão É Um Exemplo Para Mim Verdadeira Lição Eu Queria Ver A Bravura Dos Santos Em Plena Arena Enfrentando Os Leus Quanto Mais A Fogueira Queimava Se Ouvia O Louvor Dos Nossos Irmãos Sobre O Sangue Tombavam Nas Ruas Chegavam No Céu Com A Vitória Nas Mãos É Um Exemplo Para Mim Verdadeira Lição Oh Meu Deus Reaviva Tua Igreja de novo Faz A Chama Ardeu Neste Corro Como Eram Os Primeiros Cristãos Oh Meu Deus Reaviva Tua Igreja de novo Faz A Chama Ardeu Neste Corro Começando Em Meu Coração Eu Queria Ver A Bravura Dos Santos Em Plena Arena Enfrentando Os Leus Quanto Mais A Fogueira Queimava Se Ouvia O Louvor Se Ouvia O Louvor Dos Nossos Irmãos Sobre O Sangue Tombavam Nas Ruas Chegavam O Céu Com A Vitória Nas Mãos É Um Exemplo Para Mim Verdadeira Lição Verdadeira Lição Oh Meu Deus Oh Meu Deus Reaviva Tua Igreja de novo Faz A Chama Ardeu Neste Corro Como Eram Os Primeiros Cristãos Começando Em Meu Coração Oh Meu Deus Oh Meu Deus Reaviva Tua Igreja de novo Faz A Chama Ardeu Neste Corro Começando Em Meu Coração Oh Meu Deus Oh Meu Deus Reaviva Tua Igreja de novo Mas A Chama Ardeu Neste Corro Começando Em Meu Coração